E aí, Faga Máscoa Noki, desenhando com Yali E hoje, gente, eu vou dar um breve aviso pra vocês, né Queria desejar um feliz ano novo pra vocês Eu queria desejar boas festas pra todos Como vocês sabem, é fim de ano, então tem essas coisas da arena, então Eu não pude gravar vídeo esses dias, vocês já escutam uma música de fundo, me perdoem Mas, gente, o máximo que eu tô fazendo é que eu coloquei uns desenhos de fundo, né Porque, do que colocar nada, né Então, feliz 2021 pra todos, muito obrigado pelo ano Pelo apoio de vocês, vocês me ajudaram no meu canal Gente, é tremendo, não faz mal Desculpa não ter feito mais vídeos, eu queria ter feito uma retrospectiva Também um desenho, mas isso fica para amanhã, tá bom, gente? Vai ser um dia atrasado, alguns dias atrasados, mas não faz mal, tá bom, gente? Então, boas festas a todos, um feliz 2021 Que 2021 seja um ótimo ano para todos vocês, então Feliz 2021, até amanhã!